Essa audiência pública foi convocada pela bancada do Partido dos Trabalhadores a pedido de várias entidades sindicais, tanto os trabalhadores como os empresários para que a gente possa fazer um debate público, franco, com relação à reforma da Previdência. Nós queremos debater com todo o segmento da sociedade, tanto os que são favoráveis como os que são contrários, para que saia um debate acalorado, um debate onde é bastante esclarecedor. Então é importante que na próxima segunda-feira, às 19h, todos aqueles trabalhadores, trabalhadoras, cidadãos e cidadãs que puderem comparecer aqui no plenário da Câmara para participar ao vivo desse debate e aqueles que não puderam comparecer, que sintonizem aqui na nossa TV Legislativa, no canal 6 da NET e no canal 61.3 da TV Digital, para que acompanhem esse debate, para que fixe posição. Então nós entendemos que essa reforma é maléfica aos trabalhadores, vai prejudicar a vida do nosso povo e tem aqueles que são defensores. Então queremos fazer esse debate, franco, aberto, com a participação popular de muita gente. Então, só relembrando, segunda-feira, dia 3, às 19h, aqui no plenário da Câmara Municipal, uma audiência pública para debatermos as reformas da Previdência, a trabalhista e a terceirização. Então, só relembrando,